FLASH ON FAST FLASH ON FAST Então digam-me lá, vocês gostaram de jogar este FLASH ON FAST, MOVE FAST? Imenso, muito giro. Foi bastante divertido. Optimamente bem, correu muito bem, temos aqui o nosso prémio, muito bem mesmo. Mais ou menos. Temos que ganhar mais prática. É fixe. É fixe também, é interessante. Muito divertida. Divertido de ver, porque fazer é fácil. Achei que estava bem engraçada, já conheci o jogo. É divertido. Foi muito rápido. Muito rápido. Sou baixinha, hoje de cima é um bocadinho complicado. Olha, é importante manter a forma física até no verão. Já achas que é por isso que a flástica é do jogo? Claro, a forma física é acima de tudo. Exatamente, sempre. Concordo. Verão é mesmo isso, não é? Acho que seria uma boa ideia, talvez os ginares começarem a colocar isto como uma alternativa às bicicletas e passadeiras. Parece-me que sim, acho que sim. Para já algumas calorias a jogar. 98. Não faço a mínima ideia, bati lá 45 metros. Ainda não faço a mínima ideia, bati lá. Ainda não faço a mínima ideia, bati lá. E me dançando com meus irmãos